Há um verdadeiro modo de colocar, de violar a realidade. O que você acha disso? Interessante, porque com poucas excepções, além da linguagem da poesia, é uma coisa dada. A linguagem preexiste, o uso poético da linguagem. E várias pessoas dizem que a linguagem é como um vírus. Que nos inhabita. Que vive em nós. Que vive em nós. Esse problema de detrimento, de um monte preexiste, para mim é como essa atitude que reconhece que trabalamos com a herência humana, é como uma herência linguística. Isto é qualquer coisa muito importante. Porque temos umas ideias romáticas da poesia. É o que faz a poesia. Mas a poesia é fazida da linguagem. Como é nosso sentido de viver no mundo. É determinado por a linguagem. E também é determinado por as imagens que entram em nossas consciências. Somos como peças que nada na água. Mas não vemos a água. É uma forma de reconhecer que há um horizonte limitado. que nós somos limitados por um dos horizontes de imagens e de linguagem. Por mim, isso é o que é interessante na teoria situacionista. Porque tem como um sentido, um sentido de linguagem desacusado. Desacusado de... Romanticismo de uma parte desacusado. Que reconhece que... Bom... Para os situacionistas, tudo se reduz a estratégia. Estratégia e a relação entre estratégia e tática. Podemos dizer que os... Não sei como se diz... Os fatos poéticos... Os fatos... As unidades poéticos... As unidades cinematográficas... Já existem. Ou... A programação para criar... Imagens. Existem já. E... Este... É... Este... É... A consciência... É... A importância da estratégia... Mais que intenção... É intenção e estratégia. É... É como um... Ponto de vista como... Uma... Arte de guerra. Amém.